Um crime devastador para a fauna brasileira, o tráfico de animais silvestres. Diversas espécies entram em extinção por causa dessa prática ilícita, o que abala nossa biodiversidade. Então o que fazer para combater esse crime? Como denunciar? Venha conversar com a gente sobre o assunto agora no Saiba Mais. Hoje contamos com a participação do Roberto Cabral, coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. Prazer te receber. Prazer. É realmente um assunto muito delicado que vamos abordar hoje, né Roberto? Porque afinal estamos falando de vidas da nossa fauna. É um assunto, na verdade, que é uma tragédia para a fauna brasileira. As pessoas gostam de ter os animais em casa e, na verdade, esse intuito de ter os animais para si, acaba fazendo com que os animais sofram e morram. E as pessoas precisam se conscientizar disso. Dentro dessa fauna, quais são os animais silvestres? Os animais silvestres são aqueles que originalmente têm a sua distribuição aqui no Brasil. Ou seja, aqueles animais que sempre estiveram aqui, aquelas espécies que têm o Brasil como a sua casa original. Fora isso, algumas espécies que vêm ao Brasil eventualmente, seriam aquelas espécies migratórias, baleia jubarte, por exemplo, é uma espécie considerada animal silvestre brasileiro. Embora ele não permaneça no Brasil todo ano. Em que consiste o tráfico desses animais, dessas espécies? O tráfico consiste em duas questões básicas. Uma é a retirada do próprio animal da natureza, basicamente para a pessoa manter esse animal em casa. Uma situação que as pessoas falam de manter como pet, como animal de estimação. E a outra questão é a morte do animal para se arrancar penas, pele e o tráfico, então, de partes desses animais. Então, nós temos no Brasil, infelizmente, esses dois tipos de tráfico, do animal vivo e do animal em pedaços. E existe uma legislação que proíbe isso, né? Sim, desde 1967, nós temos a Lei 5.197, que proíbe esse tipo de conduta e penaliza essa conduta. E, mais recentemente, a Lei 9.605, que é de 98, que também tipifica essa conduta. Ou seja, capturar, matar, manter em cativeiro, todas essas condutas que são prejudiciais aos animais, caso não tenha uma licença ou autorização do órgão ambiental competente. Começando a nossa primeira participação, foi do André Luiz Godói, de Brasília, Distrito Federal. É verdade que o tráfico de animais é o segundo tráfico no mundo em movimentação financeira, só perdendo para as drogas? Bem, o tráfico de animais silvestres é uma atividade legal, assim como a atividade de tráfico de drogas e o tráfico de armas. É muito complicado a gente conseguir determinar exatamente quanto que cada um desses mercados ilegais movimenta. Mas o tráfico de animais está realmente por esse caminho, o segundo, o terceiro, no máximo o quarto maior tráfico ilegal do mundo. Então, ele pode variar de ano a ano. Como é uma atividade legal, é muito difícil a gente afirmar com toda certeza, mas realmente é uma das principais atividades ilegais do mundo. Quanto à rentabilidade desse crime? A rentabilidade, infelizmente, é alta e comparado com uma baixa punição, que é o que acontece na legislação brasileira, isso acaba favorecendo os traficantes. Essa rentabilidade, na verdade, ela é inversamente proporcional ao prejuízo que causa as diversas espécies, né? Exatamente. Nós temos, por exemplo, o ararinha azul, que é um animal endêmico do sertão baiano e que foi extinto em razão do tráfico de animais silvestres, o tráfico internacional. Fora isso, várias espécies que são hoje consideradas ameaçadas, têm na captura desses animais, para venda para esse comércio ilegal, como o principal vetor. Ou seja, o principal fator que leva essa espécie a se tornar ameaçada de extinção. E a gente espera que a gente consiga reverter esse processo, junto com a sociedade, para que essas espécies não entrem em extinção. Quais são as principais espécies contrabandeadas? Essas espécies variam de acordo com algumas características. Por exemplo, o tráfico doméstico, para consumo doméstico, consumo interno no Brasil, nós temos principalmente os animais, passarinhos canórios. São aqueles passarinhos que cantam. Então, curió, coleiro, trinca-ferro, canal da terra, sabiá, são animais de grande demanda pelo tráfico de animais. E isso porque as pessoas demandam esses animais. Pensando no tráfico internacional do Brasil para fora, nós já temos os piscitacídios específicos, os piscitacídios mais raros. O piscitacídio é papagaio, arara, por exemplo. Internamente, a gente também tem um grande tráfico de papagaio e arara. Esse tráfico acontece principalmente na época de setembro até novembro, dezembro, onde os filhotes começam a nascer, são retirados do ninho, roubados do ninho, levados para os grandes centros urbanos e aí vendidos para as pessoas. Então, cada um que compra um filhotinho desse, na verdade, está contribuindo com aquela tragédia que foi o animal retirado do ninho, os pais chegando e tendo seus filhotes roubados e centenas, milhares, às vezes, desses animais morrendo pelo caminho. Então, digamos que as aves são as principais espécies, mas também temos os anfíbios, os répteis, mamíferos, tudo. Anfíbio, réptil são também traficados, mas acaba sendo um tráfico mais específico. Infelizmente, de uma forma geral, quando a gente trabalha fiscalizando essas atividades, acaba sendo muito focado em grupos específicos. Por exemplo, estudantes de biologia, estudantes de veterinária, têm uma predileção por esses animais e acabam contribuindo com o tráfico. É importante que aquele graduando, que esteja estudando biologia, estudando veterinária, comece desde o início da sua formação profissional, pensar também no aspecto ético. E nesse aspecto ético, ele lembrar que, na hora que ele adquire qualquer animal sem origem legal, ele está contribuindo com o tráfico de animais silvestres. E, ao contrário de fazer o benefício, gostar, se aproximar da natureza, ele está destruindo essa natureza. Estima-se que quantos animais silvestres são retirados da natureza no Brasil para o tráfico? Nós não temos hoje, basicamente, o quanto de animais são retirados, mas a gente tem, seguramente, o quanto de animais a gente consegue apreender. Por ano, o Brasil apreende entre 40 a 65 mil animais. É muito animal, são muitos animais, muita vida sendo retirada e muito sofrimento acontecendo. O Brasil, nesse sentido, ele figura como o principal país do mundo em termos de apreensão de animais silvestres. Não tem nenhum outro país no mundo que tenha tanto apreensão anual quanto nós temos. Como se dá esse crime? Basicamente, é a retirada do animal por alguém que vive próximo à natureza. Esse animal vai, primeiramente, para um cativeiro, que a gente chama de depósito primário. Usualmente, desse depósito primário, ele vai ser revendido na feira ou, então, revendido direto para um depósito secundário, em geral, numa cidade de porte médio. Daí, ele vai para um depósito terciário, um terceiro depósito, ou, então, já um criadouro, por exemplo, que vai esquentar esse animal. Infelizmente, a gente observa que isso acontece. Criadouros registrados pelo IBAMA participando do tráfico de animais silvestres, esquentando, ou seja, lavando aquele animal que foi capturar na natureza, dando a ele documentação como se ele tivesse nascido em cativeiro. Por que isso é feito? Porque aí se agrega valor a esse animal e ele ganha uma documentação, que permite com que você possa transportar o animal e esteja mais salvaguardado, caso a fiscalização, o policiamento, chegue até a sua residência. Isso tem que acabar. Nós estamos lutando para tornar mais rígidas as normas dos criadores. Agora vamos para a pergunta de uma emissora parceira da Rede Nacional de Rádio. Olá a todos do Saiba Mais, eu me chamo Elenilton Batista, falo de Altamira, no estado do Pará, Rádio Web 9 Independente. A minha pergunta sobre esse tema é, onde ocorre a captura da maior parte desses animais? Grande abraço a todos. No Brasil, nós temos a região Nordeste como um grande polo de captura, e a região Sudeste como os principais centros consumidores. Mas isso não impede que em qualquer local que tenha uma cidade, que tenha um conglomerado urbano no Brasil, próximo a esse conglomerado, a gente tem a zona rural, onde os animais são capturados e levados para essa área urbana. Então existe esse tráfico regional, o tráfico local e o tráfico nacional, quando eu vou pegar o animal do Nordeste e levar para o Sudeste, por exemplo. Desses, alguns animais são selecionados de acordo com a espécie, as espécies mais requisitadas no exterior, para fazerem parte do tráfico internacional. Por quais meios esses animais silvestres são contrabandeados? É avião? É navio? Nós temos diversos meios, e de acordo com a espécie. Então, usualmente no Brasil, as aves são traficadas pelo meio terrestre, principalmente por carros, pessoas dirigindo carro particular, mas ônibus também são utilizados. Avião também, nós já pegamos diversas vezes, tráfico de aves, inclusive no avião, as pessoas colocam as aves dentro da mala, que vai ser despachada. Quem já observou a maneira como a sua mala é conduzida ou tratada durante a viagem, todo cuidado, ela nunca cai, não tem nenhum impacto na mala, pode supor mais ou menos o que sofrem alguns pássaros quando são colocados dentro da mala e despachados na esteira. Mas, infelizmente, isso acontece e os traficantes não se preocupam muito com o bem-estar dos animais. Répteis, muitas vezes, são enrolados com fita e passam o tempo todo sem poder se mexer. Já abordamos pessoas com animal sendo transportado em condições que dos 600 e poucos animais, 400 e poucos já estavam morrendo e a gente viu esses animais morrendo à nossa frente por falta de uma temperatura adequada, na verdade, uma temperatura elevada, onde eles estavam sendo transportados e falta de oxigenação. Infelizmente, serviços postais também têm sido utilizados no Brasil. Em tráfico de animais, por exemplo, no correio, principalmente de répteis. Nós estamos em negociação com o correio, solicitando algumas medidas, alguns procedimentos para evitar isso. E o correio também nos auxilia bastante na fiscalização, nos ajudando nessa questão quando eles descobrem ou verificam alguma coisa irregular ou fora do normal na encomenda. O tráfico de animais silvestres é horrível para quem está no dia a dia, na linha de frente com esse tráfico. A pessoa, quando pensa no tráfico, imagina um passarinho na gaiola, um papagaio, que ela acha que é bem tratado na casa do fulano ou do ciclano. Na verdade, por trás disso existe muito sofrimento que essa pessoa não vê. E esse sofrimento vai continuar existindo enquanto a população brasileira insistir em ter animal silvestre dentro da sua residência. Esses animais têm o direito à liberdade. Para que fins eles são traficados? Alguns são traficados para a questão de coleção. É aquela pessoa que vai pegar um livro, vai folhear o livro... Um álbum de figurinhas, quase. Um álbum de figurinhas, exatamente. Ah, eu não tenho esse papagaio daqui. Esse papagaio da cara roxa ainda não tem na minha coleção. Então, eu vou pagar o que for para esse papagaio entrar na minha coleção. É o que aconteceu, por exemplo, com a nossa aralinha azul, que foi extinta na natureza. O animal, quanto mais raro, mais caro ele se torna. E isso é uma situação cruel e trágica, porque quanto mais raro, mais interesse acaba se tendo sobre esse animal. Mas o grande tráfico, na verdade, está para o animal de estimação. É aquele animal que a pessoa vai pegar para criar em sua residência, manter aquele animal contigo, consigo, e achando que está fazendo um bem, seja para ela, seja para o animal. Na verdade, é um animal silvestre, que deveria estar no meio da mata, deveria estar vivendo com outros animais da sua espécie e agora está trancaficado, trancafiado dentro de um apartamento, dentro de uma residência, numa gaiola, ou o que for. Não é bom para esse animal. Roberto, já já a gente continua a nossa conversa. E você, fique atento a este assunto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre o tráfico de animais silvestres. E quem tem uma dúvida, é uma rádio lá de Sorocaba. Olha só. Eu sou o Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, São Paulo, e eu gostaria de saber qual é a pena para o tráfico de animais silvestres. Bem, infelizmente no Brasil, nós não temos tráfico de animais silvestres sob o aspecto legal. Nós temos o cativeiro ilegal, o transporte ilegal, a venda ilegal, expor a venda ilegal, e a pena de seis meses a um ano, e multa, uma multa judicial, além da multa administrativa, que vai ser de 500, caso o animal não esteja ameaçado de extinção, ou 5 mil reais se o animal estiver ameaçado de extinção. O que falta no Brasil hoje para nós avançarmos no combate ao tráfico de animais silvestres? Falta a tipificação do traficante, falta diferenciar o traficante daquele consumidor dessa fauna. Uma coisa é alguém ser pega com um papagaio. As pessoas que estão com um papagaio, ela contribuiu com o tráfico? Contribuiu. Se não fosse ela, não haveria tráfico. Se não há comprador, não há o vendedor. Mas o traficante tem que ser penalizado de uma forma mais grave. Eu não posso penalizar uma pessoa que está transportando 200 filhotes de papagaio do Mato Grosso do Sul para São Paulo, da mesma forma que uma pessoa que comprou e está com um animal, somente um papagaio. E hoje, essas duas pessoas têm exatamente a mesma pena, seis meses a um ano. Já existe projeto no Congresso Nacional e nosso objetivo é que esse projeto tenha andamento e que se tipifique o tráfico de animais silvestres no Brasil. E que esse traficante possa ter uma pena de pelo menos cinco anos. E isso vai facilitar tanto o fato de demovê-lo a continuar nesse tipo de atividade, quanto quesitos importantes na questão de investigação. Que impacto esse crime causa na biodiversidade brasileira? É um impacto tremendo, é um impacto severo. Existem locais onde os animais simplesmente desaparecem. E as pessoas têm que lembrar que uma extinção da espécie, ela é precedida de extinção local. Ou seja, o animal deixou de existir aqui nesse local. Depois extinções regionais, para finalmente chegar na extinção global, extinção da natureza. E aí uma extinção global. E isso normalmente as pessoas não se percebem. Porque o animal desapareceu aqui, mas ali ele ainda tem, na outra região ainda tem, até que ele some em todas as regiões. Então tem um impacto a biodiversidade e tem um impacto na vida de cada um desses animais que sofrem com o tráfico. Fora o desequilíbrio ecológico, né? O animal, ele não está na natureza de uma forma isolada. Ele pertence a uma rede, acaba sendo uma teia alimentar. E nessa teia alimentar, ele contribui para dispersão de sementes, para polinização, para controle de outras, de plantas e de outros animais. E é controlado por outras plantas e outros animais. Então, na hora que eu retiro determinados animais de uma área, eu estou comprometendo essa teia, estou comprometendo esse equilíbrio ambiental. E o tráfico acaba funcionando dessa forma perversa. Você falou da entrada e saída por meios terrestres, aéreos. Quem é que faz esse monitoramento? IBAMA, polícia, aí depende do local. Se a gente está falando de aeroportos e portos, por exemplo, IBAMA, Polícia Federal fazem esse monitoramento. Nas grandes rodovias federais do Brasil, a Polícia Rodoviária Federal é uma grande responsável por inúmeras apreensões e, então, combate a esse tipo de criminalidade. Nas cidades, o IBAMA, os órgãos estaduais de meio ambiente, a Polícia Militar Ambiental, as delegacias estaduais civis de meio ambiente e as delegacias da Polícia Federal. Então, existe, na verdade, um amplo aparato para combater o tráfico de animais silvestres. O que tem dificultado esse combate por essas instituições? Nós estamos prendendo recorrentemente as mesmas pessoas. Então, eu prendo uma pessoa hoje, daqui a uma semana eu vou ter que prender a mesma pessoa. E, na verdade, não deveria funcionar assim. Eu deveria ter feito uma investigação, chegar a determinada pessoa, encaminhar ao Ministério Público, que vai oferecer a denúncia, que também participa desse combate ao tráfico de animais silvestres. E essa pessoa, pronto, esse caso está resolvido, agora eu vou passar para um próximo caso, para um próximo traficante e evitar que ele continue na atividade. Mas não, eu prendo esse traficante, ele é solto porque a pena é muito baixa e, na semana seguinte, eu tenho que tratar de novo desse mesmo traficante, mais outro que surgiu no mercado, porque está vendo que o mercado vale a pena, esse mercado ilícito, esse mercado ilegal. Então, o grande problema hoje no Brasil da questão ambiental é a mudança da legislação. Tivemos outra participação de Brasília. O Alex Cristóvão nos mandou a seguinte pergunta. Há instrumentos legais que impedem um crescimento exponencial dessa prática? O instrumento legal, principalmente utilizado, é a Lei 9.605, de 1998. Essa lei precisa ser aprimorada, como eu disse há pouco, diferenciando o traficante daquele usuário, ou seja, da pessoa que consome essa fauna silvestre como animal de estimação. A gente espera que a alteração dessa lei permita realmente evitar esse crescimento exponencial. Mas hoje, a população brasileira crescendo, a malha urbana invadindo as áreas rurais, o que, na verdade, tem acontecido é um aumento na captura desses animais e um aumento no tráfego de animais silvestres no Brasil. Roberto, nós trouxemos aqui uma arte com um conjunto de ações que as pessoas podem fazer para justamente proteger esses animais silvestres, como você tem frisado aqui, é preciso o apoio da população. Então, acompanha aqui com a gente, né? De novo, frisar a importância de não comprar, não capturar, não domesticar, né? Não levar como um pet, não é um animal de estimação que você pode cuidar dentro de casa. Ele tem cuidados especiais. De novo, se informar com essa lei, né? Assuma a importância dessa lei sobre crimes e, né, conscientizar familiares, amigos, denunciar o fundamental. É, perfeito. Na verdade, o que a gente precisa é de um controle social. Infelizmente, várias pessoas, por exemplo, vai fazer uma festa de aniversário na casa, tem um papagaio irregular. A pessoa, normalmente, ela não se sente constrangida de levar amigos e parentes para ali e mostrar o crime que ela está cometendo. Isso precisa mudar. A população precisa começar a entender o tráfego de animais silvestres como o crime que ele realmente é e entender que cada passarinho que é capturado e colocado dentro da gaiola é, na verdade, um roubo da biodiversidade brasileira. Alguém está roubando a sua biodiversidade. Porque essa fauna, na verdade, ela pertence a todo cidadão brasileiro. Aquele passarinho que poderia estar na árvore cantando para todo mundo, na verdade, agora ele vai estar dentro da gaiola, no quintal de alguém, que foi egoísta, é um criminoso que está mantendo esse animal ali. Mas isso, a sociedade precisa ter essa percepção. Para que, tendo essa percepção, as ações de coerção da polícia, do IBAMA, dos órgãos, das instituições, se aliem à sociedade que agora também vai evitar e vai condenar essa prática. Principalmente a gente esquece do abalo emocional dos bichos, né? Eles ficam irritados, estressados por estarem dentro de uma gaiola, num ambiente que não é o deles, com seres que não são iguais a eles, assim como nós gostamos de conviver entre nós, os animais também gostam de conviver entre si. Eu faço uma comparação seguinte, imagina se alguém, considerando que existe TIT, né? Mas se alguém fosse abduzido, levado para uma espaçonave, pode ser o mais bem tratado possível. Será que essa pessoa seria feliz, ela não preferiria conviver com a sua própria espécie? E é interessante nisso daí, quando, às vezes, um papagaio tem alguns números mágicos, ah, ele está comigo há 15 anos, há 20 anos, etc. Na verdade, você está cometendo um crime continuado, de 15 anos, de 20 anos. Outra coisa que se tem que considerar é que você roubou da vida desse animal os principais anos dele. Se formos pensar, os anos da juventude desse animal foram roubados por você, que colocou esse animal em cativeiro. E na hora que o IBAMA apreende, a polícia, te leva para o centro de triagem, de vez em quando a gente ainda sofre com algumas decisões judiciais, determinando a devolução do animal. Eu nunca vi até hoje uma pessoa chegar na beira de um recinto, chamar um papagaio e ele vir. É totalmente diferente de um cachorro, que é sim um animal doméstico. Ele interage com a pessoa. O papagaio até interage com a pessoa, por falta de opção. Aquela pessoa que está ali cuidando dele é a única opção que ele tem para interagir. Quando ele é colocado junto com outros papagais, ele se redescobre como um animal silvestre e passa a ter o comportamento natural da espécie. Então, diga para a gente, Roberto, quais são os canais de denúncia? Bem, o IBAMA tem uma linha verde, que é o 0800-618080. A ligação é gratuita e a sua denúncia vai ser registrada. A denúncia é anônima, você não vai aparecer. A pessoa também pode acessar o site do IBAMA e tem um link específico direto para a denúncia. O site do IBAMA é ibama.gov.br. Você falou aqui, né, da identificação, da autorização, da permissão, que é possível realmente ter alguns casos de você criar esses animais silvestres. Só que tem que ter a anilha, uma documentação, não é? Isso. Desde 1967 é permitida a criação de animal silvestre no Brasil. Via criadores que foram registrados naquela época no IBDF, depois no IBAMA, e hoje são nos órgãos estaduais de meio ambiente. Esse animal hoje, para ele estar perfeitamente legal, ele tem que ter a nota fiscal, um certificado de origem e um sistema de marcação. Sendo aves, o sistema de marcação é a anilha, que é um anel colocado em volta da pata desse animal, que tem uma numeração que deve constar nessa nota fiscal e no certificado de origem. Sendo répteis, seria um microchip, por exemplo. Mamíferos também é um sistema de marcação e um microchip. Mas é importante lembrar que os animais preferem sempre ter a liberdade. Todo mundo prefere a liberdade. E nesse sentido, se você gosta de pássaros, compre binóculos e não gaiolas. A Patrícia Carbre, também de Brasília, quis dar a sua contribuição para o programa. Vamos conferir. Campanhas são feitas para evitar que as pessoas comprem esses animais ou para denunciar a venda ilegal? Sim, o IBAMA realiza algumas campanhas. Além de campanhas, essa oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, conversar com os espectadores, é muito importante para esclarecer a população. O IBAMA, em determinado momento, fazia campanha de não traficar animais florestas. Depois nós percebemos que essa campanha era basicamente inócua, porque o traficante não vai deixar de traficar em razão de uma campanha. As campanhas, então, mudaram o foco e o foco hoje é no consumidor. Uma das últimas campanhas que tivemos é isso acontece porque você compra. Então, a gente mostrava as mazelas do tráfico, os animais maltratados, as mortes que acontecem, para trazer isso ao público e mostrar que tudo isso só acontece porque você compra. As pessoas, às vezes, ficam com pena. E já ouvi essa explicação. Ah, comprei aquele papagaio na beira da estrada porque fiquei com pena dele estar ali naquela situação maltratado e etc. Bem, assim que você comprou esse papagaio, a mensagem que você passou para aquele traficante foi deixa eu ir buscar mais na natureza porque deu certo. Então, não compre de forma nenhuma. Caso você faça isso por melhor que seja a intenção, você pode ter salvado aquele animal, mas você vai condenar todos os outros porque deu certo aquela atividade. Para a gente encerrar, Roberto, como é feito o resgate e a recuperação desses animais? Os animais, o resgate, na verdade, tem a ver com a apreensão dos traficantes e do cativeiro ilegal. Esses animais estão bravios, por exemplo, se se identifica que ele foi capturado ali na região há pouco tempo e etc. Ele pode ser solto imediatamente. Isso é feito com vários animais, principalmente aves. Fora isso, eles são encaminhados para o centro de triagem. No centro de triagem é feita a avaliação desses animais e essa avaliação vai nos indicar se ele pode ser imediatamente reintroduzido, se ele precisa só de um tempo para recuperar a capacidade de voo ou se ele precisa de uma adaptação mais detalhada. Então, cada animal, na verdade, cada espécie vai ter um procedimento adequado e uma análise adequada para ver se ele consegue ou não retornar à natureza. Roberto, muito obrigada pelas explicações. Nada, disponha. Muito obrigado pela oportunidade. Fique, então, um alerta. Denuncie comércio ilegal de animais silvestres. Não compre. Faça sua parte. Ajude na preservação de nossa fauna. Ligue 0800-61-8080. Dúvidas ou sugestões? Entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Música 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 Música